A contratação de psicólogos e assistentes sociais foi defendida como uma das medidas essenciais para combater os casos de violência nas escolas. O assunto foi discutido nesta quarta pela Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerje. Na audiência pública sugerida pela deputada Carla Machado, também foi ressaltada a necessidade da mediação de conflitos entre alunos, professores e familiares. Com a experiência de quatro décadas no tema, a psicóloga Naura afirmou que entender os problemas daqueles que precisam de ajuda é fundamental para diminuir a violência nas escolas. A mediação de conflitos visa exatamente trabalhar no sentido de que as pessoas que naquele momento estão vivenciando uma crise do relacionamento possam encontrar saídas possíveis em que um e outro se comprometa com o que for proposto a partir de uma reflexão. Esse conjunto de não investimentos, de desinvestimentos, ou seja, de ações ou de omissões, eles conformam o que a gente chama de uma violência estrutural. A própria definição da Unesco caminha nesse sentido. Qualquer ação ou omissão que vise ou que possa causar danos às escolas. A falta de profissionais que sobrecarregam os demais, a falta de equipe multidisciplinar, mediadores para trabalhar, aqueles alunos que são portadores de alguma doença. Então a gente realmente não pode cobrar aquilo quando a gente não dá a condição. Para o deputado Munir Neto, presidente da comissão, uma conversa franca, direta, sempre com o intuito de ajudar, é bem melhor que medidas consideradas duras em uma sociedade que tem vivido conflitos. As redes sociais têm contribuído na disseminação de mensagens mentirosas, as chamadas fake news. Muitas, inclusive, incitam vários grupos a serem agressivos. Para combater esse tipo de situação, é necessário o investimento em psicólogos e assistentes sociais. Não só assistentes sociais, psicólogos, mas eles reclamam muito da questão de porteiro, cozinheiro, inspetor, auxiliar administrativo. Então nós precisamos completar o quadro da escola, que com isso nós temos certeza que a qualidade do ensino vai melhorar. Quando a gente trata as causas, a gente vai mitigar os efeitos dessas causas. E a gente vem acompanhando esse processo, sou oriunda de escola pública. A gente sabe que existem várias questões que envolvem, desde o recurso que é destinado. É um discurso que está a âmbito federal. As nossas escolas estão precisando de uma atenção melhor, os nossos profissionais também. E o aumento do escopo desse corpo de profissionais, que inclui psicólogos, assistentes sociais, nas escolas, é importantíssimo para cuidar de todos. A próxima reunião da comissão para tratar do tema será dia 15 de maio, na cidade de Volta Redonda. Obrigado. Obrigado.